Bom, meu nome é Sérgio, sou colecionista. Esse aqui é um calendário de Páscoa, de 1978, do Coringão. Abel, Azarope, Geraldo. Orlando Lelé. Cairo de 77. Enzo Emaio. Arco Antônio. Cunhocinho jogando a vovó. Grande, Zanatta, Paletó Velho. Terceu. Esse jogava muito. Roberto. Roberto. Roberto Dinamite. Ramon. Ramon. Os passes do Orlando pro Ramon. E... Orlando Fantoni. Isso aí. E aí... E aí... E aí...